Primeiro de maio, dia do trabalho. O trabalho é condição central na vida do ser humano, por isso, mais que curtir um feriado, a data é uma ocasião para celebrar conquistas e, sobretudo, repensar as condições dos trabalhadores. Nesse sentido, a UFSCar tem desenvolvido projetos e pesquisas que aliam trabalho e bem-estar. Uma delas é conduzida pelo professor Daniel Bratz, na área da engenharia do trabalho. Ele busca entender como a engenharia pode contribuir para o desenvolvimento de melhores ambientes de trabalho. Uma das preocupações é envolver estudantes durante os cursos de graduação em engenharia, para que eles possam ter em seus currículos disciplinas e conteúdos que envolvam as questões de saúde, segurança, ergonomia, e projeto do trabalho. Os profissionais de engenharia, eles atuam em diversas áreas e segmentos na indústria, na prestação de serviços. E nós temos como uma das funções do engenheiro fazer a gestão, planejamento, projeto dos sistemas de trabalho. Então, a gente pode dizer que praticamente todas as profissões, de alguma maneira, são impactadas pela atuação dos engenheiros e das engenheiras. Então, por isso que nós entendemos como é importante a formação desses profissionais para que impactem, posteriormente, esses demais profissionais. Mas como a engenharia lida com os desafios para proporcionar aos trabalhadores mais bem-estar e segurança? Nós temos na engenharia uma visão de que basta, às vezes, a gente proporcionar melhores ambientes, espaços ou ferramentas para que os trabalhadores desenvolvam o seu trabalho com melhores condições de saúde e segurança. No entanto, um dos principais desafios que nós temos encontrado para que essa inserção, essa melhoria nos ambientes produtivos aconteça, é, de fato, uma maior participação e envolvimento dos trabalhadores nesse processo, seja na etapa de análise, quanto na etapa de transformação propriamente dita. De forma que isso, né, surge também um aprendizado por parte dos trabalhadores que eles possam, então, pensar como que essa organização onde eles atuam seja um local mais seguro, mais saudável e que permite com que ele desenvolva melhor as suas habilidades. E não são apenas as ocupações mais pesadas que podem causar desconforto e risco ao trabalhador. No escritório, é preciso ficar atento. Mobiliário, ventilação, iluminação são elementos que compõem esse ambiente e interferem diretamente na saúde e bem-estar. Assim como todo ambiente laboral, o ambiente de escritório também não favorece a questão da atividade física. E, com isso, nós temos poucos deslocamentos. Um outro fator é a questão da postura sentada. Nós fomos concebidos por um movimento e a postura sentada acaba exigindo, tanto muscularmente como articularmente, uma postura que não nos favorece, ainda mais pelo tempo que ficamos expostos, né? E, com isso, nós temos as dores articulares, que eu acho que todo mundo que trabalha escritório já teve uma questão de desconforto, formigamento ou dor, pescoço, lombar, punho, né? Justamente por esse longo tempo exposto. Um terceiro motivo é a questão do tempo de tela. O tempo de tela está associado ao desenvolvimento de atividade, de sentimentos negativos, como ansiedade e depressão. E, com isso, a nossa tendência é ficar muito tempo, né? Então, o ideal é que a cada 50 minutos, também, a gente tivesse um tempo da tela e aí é tela toda, não é só sair do computador e ir para o celular, né? Ficar sem a tela de 5 a 10 minutos e, na sequência, voltar para a atividade. Para ajudar pessoas a alcançar um maior conforto em ambiente de escritório, a professora coordena, desde 2018, um projeto que já atendeu mais de 500 pessoas gratuitamente. A participação é aberta a trabalhadores e estudantes de todo o país que atuam em escritórios, em empresas ou em home office. O projeto, ele é muito simples de participar. É só responder esse questionário, que tem questões sobre saúde, ergonomia, sobre hábitos de atividade física e qualidade de vida. E, posteriormente, nós fazemos uma devolutiva individualizada. A gente analisa cada indivíduo e mandamos esse feedback, né? De tal forma que a gente possa também oferecer adaptações no ambiente de trabalho. Associado a isso, nós também enviamos material para leitura a respeito de doenças crônicas, alimentação saudável, prática de atividade física e uma cartilha, que tem orientações básicas para fazer esse ajuste ergonômico. E os professores reforçam, para melhorar as condições de trabalho, é preciso que as empresas promovam ações concretas e mantenham um diálogo efetivo com os trabalhadores. A empresa tem que dar clareza das metas, dos objetivos, conceitos éticos envolvidos, né? Inclusive, oferecer a possibilidade de mágica laboral, de intervalos compartilhados, de até fazer uma caminhada com o grupo, né? Novas dinâmicas de reunião, né? Reuniões que sejam mais precisas, mais curtas, né? E não infináveis, como às vezes a gente enfrenta. Quando nós temos espaços coletivos, de discussão, onde a gente possa também ter ali tomadas de decisão de maneira mais participativa, a tendência é que a gente tenha um envolvimento, um engajamento maior do trabalhador e também com que nós tenhamos ali resultados que vão ser mais adequados às características daquela população trabalhadora. Então, nós temos uma série de ótimos resultados, tanto para a organização, em termos de eficiência, de produtividade, mas também para os trabalhadores que vão conseguir se organizar e se planejar para trabalhar de maneira com que eles tenham um menor nível de agressão ao seu estado de bem-estar, né? Então, trabalhando com melhores condições de segurança e saúde. Então, trabalhando com melhores condições de segurança e saúde. Então, trabalhando com melhores condições de segurança e saúde. Então, trabalhando com melhores condições de segurança e saúde. Então, trabalhando com melhores condições de segurança e saúde. Então, trabalhando com melhores condições de segurança e saúde. Então, trabalhando com melhores condições de segurança e saúde. Então, trabalhando com melhores condições de segurança e saúde. Então, trabalhando com melhores condições de segurança e saúde. Obrigado.